Eu nunca vi tanto curar das estradas do Brasil Muita que pariu, muita que pariu Eu viajava, o carro todo foi pensado Eu pensava no meu lado, a loja no bagageiro Eu esqueci o momento saiu da cidade E vai ficar na verdade, como só que o Brasil Eu nunca vi tanto curar o pneu Eu vou aflato mesmo e sou eu só meu O buraco e o baqueiro choca O meu barato e o chão com o coração Vai bater, vai cair, vem tava o meu vencer Saria do buraco, cai a dor por aqui Vai cair, vai cair, vem tava o meu vencer Saria do buraco, cai a dor por aqui O carro tentou por lá, nas espadas do seu Luta que pariu, luta que pariu O carro tentou por lá, nas espadas do seu Luta que pariu, luta que pariu Luta que pariu O carro tentou por lá, nas espadas do seu Luta que pariu, luta que pariu Luta que pariu, luta que pariu O carro tentou por lá, nas espadas do seu Luta que pariu, luta que pariu 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 Morar nas estradas do Brasil, morar nas estradas do Brasil, morar nas estradas do Brasil. Morar nas estradas do Brasil, morar nas estradas do Brasil. Morar nas estradas do Brasil, morar nas estradas do Brasil, morar nas estradas do Brasil. Morar nas estradas do Brasil, morar nas estradas do Brasil, morar nas estradas do Brasil. Morar nas estradas do Brasil, morar nas estradas do Brasil.